Um Chevrolet Meriva foi encontrado abandonado em uma propriedade rural do município de Pérola do Oeste, após uma denúncia anônima de que o veículo estaria rondando a área em atitude suspeita. Ao chegar no local, a polícia militar encontrou o carro carregado com cigarros. Um funcionário da propriedade se apresentou no local e foi conduzido para esclarecimentos. Já em Santo Antônio do Sudoeste, um jovem de 18 anos foi abordado no bairro Vila Aurora, e com ele foi encontrada certa quantidade de maconha. O suspeito autorizou buscas em sua residência, onde foram encontrados alguns celulares sem procedência. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para os procedimentos de praxe.